Correto, durante o rádio patrulhamento dirigido ali na Avenida Minas Gerais, minha equipe deparou com um indivíduo em um motocicleta de cor preta que avançou o sinal vermelho do semáforo logo à frente da viatura. A gente aproximou, deu a hora de parada com sinais luminosos, giroflex e sirene. No momento que esse indivíduo imprimiu a alta velocidade, jogando em sentido Guilherme Malieri, fazendo manobras perigosas. Entre os veículos e ganhou ali a Rua Quartzo. No momento em que a gente viu o garupa retirar uma arma de fogo da cintura do condutor. Ele ficou por alguns momentos com essa arma na cintura, segurando ela. No momento em que a gente aproximou, deu a hora de parada para ele, em voz alta ali. Eles conseguiram desequilibrar, conseguimos abordá-los. E esse indivíduo que estava na garupa lançou essa arma de fogo num telhado, numa residência. Os dois foram levados ao solo ali devido ao risco de abordagem, presos. E ao ser verificado o objeto, localizamos lá uma pistola, princípio calibre 380. Mas, contudo, estavam com munições nobilímpicas, possivelmente fizeram alguma modificação no cano da arma. E com isso, a numeração raspada, ele suprimido ali. Esses dois indivíduos foram presos pelo porte ilegal de arm de fogo, de uso restrito. Uma vez que estava com a numeração suprimida. A motosqueta foi apreendida, removida ao pátio. E deslocamos até a residência deles, onde a esposa, um dos autores, também foi preso por porte de drogas. Os três envolvidos aí, conduzidos da Delegação de Polícia Civil de Plantão de Patinga. Agora, Tênis Lindomar, o senhor disse aí que, num dado momento, em perseguição, o carona levou a mão na cintura do condutor da motocicleta e sacou a arma. Nesse momento, o que passa na cabeça de um policial vendo essa cena e sabendo que, a qualquer momento, pode levar um tiro também? Correto, Jota. A gente tem todo o treinamento, tem que ter todo aquele equilíbrio emocional, operar sobre situações de estresse. Realmente, o militar está preparado para qualquer risco, a integridade física dele ou de seus companheiros, ter a reação imediata de usar a arma de fogo. Mas, realmente, tivemos ali o autocontrole de, no primeiro momento, não utilizar a arma de fogo, efetuar o disparo. Uma vez que já estávamos preparados para isso, no confronto ali, uma vez que o indivíduo segurava aquela arma e estava ali em condições de disparar contra a agonição. Mas a gente conseguiu efetuar a prisão sem nenhum ferido, sem nenhuma morte. E, assim, fazer essa prisão de grande importância, uma vez que os autores falaram que iriam cometer homicídio. Estavam procurando uma vítima, um cidadão que foi suspeito de ter cometido homicídio consumado contra o irmão desse autor. E, com isso, realmente, é uma ocorrência de grande êxito. Aliás, esse homicídio desse irmão dele, hoje completa um ano, parece. Correto, correto. Segundo foi relatado, já tem um ano aí da morte desse indivíduo. E hoje ele saiu, relembrou a situação e saiu, segundo ele, para cometer outro homicídio. Mas, felizmente, a gente conseguiu evitar esse crime violento aí e fazer prisão de grande importância. Armas de fogo, retirar a circulação, poderia ser utilizado nesse homicídio e outros crimes também. E os dois aí, mais a senhora também presa, conduzida na delegacia.